Bom dia pessoal, bom dia Bom dia a todos os que estão aqui na rua O maçã é capaz de ferrar um peixe aí, eu acho que é Quem sabe o que peixe é não, não vou dizer não, que eu tava aí, eu paguei o mico Só tenho certeza de uma coisa, o peixe é pelo meio O peixe vem pelo meio pessoal O peixe vem pelo meio E aí, aqui é lagainha E aí, bora pessoal, olha só E aí em cima Tem o Serra Bonita Serrazão Bonita, graças a Deus Quero agradecer a Deus aí em primeiro lugar E temos vizinho aí, ó Temos visita hoje, mau vizinho Meu irmão Maikinha aí, ó Reapreciado, veio aqui pescar, tá chegando agora Serrinha aí, graças a Deus já comecei com o pé direito aí, onde você vai ver direito Pessoal, pelo meio Então é isso aí, daqui a pouco a gente tá de volta aí pra poder mostrar uma enrisgada aí Hoje tá com um parecer pio de chuva aí pessoal Coisa que pra gente aqui é normal E aí é isso aí Tamo aqui na luta E daqui a pouco a gente tá de volta aí de novo aí pra poder mostrar Mais peixe aí, se Deus quiser Tá daqui a pouco Tchau 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 Tamo ali Tchau 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 Isso aí Já levam lá, daqui a pouco a aí Aqui a pouco a aí tá de volta aí pra poder mostrar mais danças velhas tá daqui a boa sardinha viva e aí ae 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 Vai na chuva aí, ó Começar aqui, pera aí, ó Daqui a pouco eu tô de volta aí, vou A gente vai pegar uma chila aí pra poder botar A gente vai pegar uma chila pra poder botar na minha aí A gente vai sair daí, nós pegamos aí Valeu, mano Aí galera, o pescador Zão Véu Simaí Acabei de fisgar um peixe aí, ó Tá achando que é uma Guarajuba Certeza, pessoal, absoluta, uma Guarajuba, hein Muito ruim aí, ó Maravilhas Tão aparecendo, meus amigos, tão aparecendo Que a gente tá aqui num ponto mais 180, 90 metros da pescaria aí Hoje a gente tá prometendo Vamos tá prometendo Aí, ó, como é que tá o Samburajacazinho, ó Tem três serras aí, uma areia cor grande E duas Guarajubas E duas Guarajubas Vai dar certo, vai dar certo, se Deus quiser Maravilhas Aí o Jássimo a gente tá no papozinho da saiguinha O papo É o papo Então daqui a pouquinho a gente tá de volta aí Mostrando, se Deus quiser Uma visgada aí de uma cavala grande Ou de um galo do alto Ou serra ou a própria Guarajuba Quem sabe é redeiro Aí o Jássimo a gente tá no papozinho da saiguinha aí, ó Que delícia Aí, ó Aí, João Bala João Bala, meu amigo João Bala da prainha aí Aprende Ontem, não tem segredo Aí jogou E pedi a Deus pra dar certo Valeu Até aqui a pouco a gente tá de volta aí Pra poder mostrar E mais Os peixão bonitinhos aqui Valeu Nossa, pegou um peixe aqui, galera Tá mais que uma Guarajuba, né Então vamos ver aí Que a Júlia É cor grande É Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, pessoal Que coisa linda Maravilhas Olha aí, que delícia Que a areia cor bonita Maravilhas Maravilhas Tá crescendo Daqui a pouquinho Tem aí as Guarajuba Vamos só o cervejado Aí, Domingos Tem Coca-Cola Alô, meu amigo Mas tem areia cor grande Aqui eu vou vender Vou levar pra cidade Pra comprar uma Coca-Cola Pra mandar pra você, meu Vamos juntos Então é isso aí, meu Mais um peixe punido aí Pescado aí do Anzão Aí não é um parco, pessoal É um areia cor É um areia cor Um peixe muito valioso aqui na nossa região Então nós estamos aí Daqui a pouco a gente está de volta aí pra poder Mostra mais E o jacá está encheio Vamos ver Vamos ver aqui Olha aí Olha aí Que delícia Maravilhas Descateu uma Sainha assim Avião Almodinho Cadê você Avião Vou puxar com isso Daqui a pouco nós estamos de volta Pescaria, pescada Pescaria Pescaria Acho que é agora de novo Eu não sei Ai, que delícia Guarajuba É Guarajuba Guarajuba É Serra É Areia Corgane É uma maravilha de Deus Muito obrigado É isso aí galera Daqui a pouco A gente está de volta O pessoal O pessoal está encheio O pessoal está encheio O pessoal está fazendo encheado Serra A gente O Guarajuba É todo Vamos aí Dá um alozão aí Para os pescadores A gente está em ação Em ação E jogadas Vamos aí Para a galera Do mundo Nosso amigo Eliep O pesca maravilhoso Oficial Tamo junto Galera Tamo junto E misturado Até a próxima Estamos de volta Sozinha Sozinha Olha que delícia pessoal Guarajuba Maravilha É isso aí galera Eles querem estar arremendendo Hoje aí Barajuba Maravilha Com a grande serra Vamos ver se dá de bom Para vocês aí Dá um alozão aí Carpiteiro meu Do mundo Ednardo Da Praia do Iguape Valeu Ednardo Tamo junto Valeu galera De sardinha Na linha galera Olha Tá vendo Cadê a via Minha Acaba Agora nós estamos de volta E agora Tem ação Tem ação A gente vai acabar com o inferrado aí E tentando pegar as iscas Meu Deus, isso aqui é uma isca Os anos nós conseguimos ir lá e procurar pegar o chão A ver que é a isca Isso aí é o que ele gosta mais Agora ele não gosta mais E o que vai dar Aí galera, agora a roupa grande O homem agora desocantou Pegou dois É isso aí galera, muito agarajupo aí Nossa meta é encher o jacarri Não pedi a Deus que desça aí Então tá daqui a pouquinho Tá em volta aí galera, valeu E aí galera, como assim o pato Obrigado Mara, é oi só de garaguba, graças a Deus Tá na roupa no chila vivo galera A outra aqui ó Tem vários chininhos aqui ó Aí ó Daqui a pouco nós estamos de volta Vamos lá A curva pessoal Tá ficando ali Vai vovô Vamos lá Vamos aí do meio que o Paulo aí da beira rio né O nosso inscrito do canal Sua esposa de Liz O seu filho é o Erisca Que quer ser sufeita A vontade é dele amigão A garajupo na linha aí pessoal Olha aí ó Muitas emoções Bicho parajupo fazendo a coquita Olha aí Olha aí galera Vamos já fazer a encerração do vídeo aí A encerração do vídeo aí Com o perdimento de aluno Cada um de vocês Aqui a boca aí tá de volta aí galera Valeu Então galera Estamos aqui já em encerramento Já nas atividades de hoje Hoje aí foi um dia muito produtivo Como vocês puderam acompanhar aí Muita garajuba Três Foram muitas garajubas Mais ou menos umas vinte aí por aí Trinta Não contemos não Mas mais ou menos isso Duas areacões grandes E três serras Então hoje como vocês puderam acompanhar Foi um dia muito bom Como aliás Como todo dia é né Toda gente tá A oportunidade de tá aqui É Peixinha desse momento E poder tá Deus não dá permissão de vir pra cá Pra esse oceano Pra poder Nos dar as condições de trabalho Tempo e vento E graças a Deus Deu tudo certo Graças a Deus Estamos indo aqui já no caminho de casa Na embarcação Hoje é a embarcação Esperança Esperança aí a todo vapor Aí no rumo de casa Mais ou menos aí daqui Uma hora e meia Uma hora e vinte minutos A gente estará Chegando lá no nosso destino final Que é a nossa residência Muito vento Muito vento Muito vento pessoal Hoje aí ó O vento resolveu aparecer de novo Mas isso aí é uma dificuldade Que a gente tá acostumado a enfrentar E é isso aí Então Vamos dar o resumo aqui pra vocês O que a gente conseguiu pescar hoje Não vai dar pra mostrar tudo Mas vocês vão ter pelo menos a noção aí De que a gente pescou Como vocês puderam acompanhar aí Nas visgadas aí Nas ferradas Então é isso aí Mostrar aí mais uma vez Aí ó Serra, Guarajuba, Areia Cor De pena que tem uma parte aí embaixo Não tá pra mostrar Mas vocês estão podendo ver aí Graças a Deus Muito peixe Agora vai chegar a parte aí Que vocês mais gostam E eu tenho o prazer de mandar De retribuir para cada um de vocês Vocês me pedem aí É uma forma de retribuir O carinho de cada um Desde já eu agradeço demais Pela atenção Então meus irmãos Quero dedicar aí Um Hoje um alô especial aí O meu amigo aí Do além Do além aí Que faz aniversário Exatamente hoje 26 de novembro Meus parabéns Do muitos anos de vida Que Deus lhe dê Muita saúde Muita sabedoria Para enfrentar o dia a dia E é isso aí Muito obrigado Por fazer parte Do 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 canal Guerreiros do Mar A gente agradece De coração Meu amigo Então Meus parabéns E muita felicidade Para o nosso amigo Do além Que hoje está fazendo 45 anos Parabéns garoto Então vou pegar aqui Então damos sequência Aqui Os nossos alô Aqui Nosso alô Aqui vai para o nosso amigo Benane De Serra Talhada Um alôzão Para o Benane De Serra Talhada O nosso amigo Cícero Cícero aí De Alagoas Um cara que eu tenho Muita prensa aí Sempre converso com ele No WhatsApp Um alôzão para você Meu amigo Cícero O Flávio O Elisângelo O Mário Chupeta O Aldenon E o Venâncio Do bairro Elery Aqui em Fortaleza Um alôzão para essa galera aí Um alôzão também Para o Iolando O Iolando A E a Maria De Carapicuíba São Paulo Um alôzão aí Para o Iolando E a Maria De Carapicuíba São Paulo Um alôzão também Para o irmão Cristiano Um alôzão para você Irmão Cristiano Muito obrigado Para o cara comentar aí Meu irmão Tamo junto O pescador Marcha Lenta Um alôzão aí Para o pescador Marcha Lenta De Itacaranha Salvador Bahia Um alôzão para você O Robert De Pernambuco O Orlando E o Kiko Do Percen Um alôzão para essa galera aí O Alexandre Magno De Natal Um alôzão para você Alexandre O Neto do Paraná Dá um alôzão aí Para o cara de lata Tamo junto Garoto Valeu Cara de lata Você é as figurinhas Carimbada aí Carimbada aí Do canal O Ayrton Lima Um alôzão para o Ayrton Lima O Germano Da Taíba E o Hélio O Hélio Lima De Jaguaruana Aqui no Ceará Jaguaruana aí É terra da rede Valeu Hélio Um alôzão especial Também para o nosso Companheiro de profissão Aí o nosso amigo Alisson Do canal Pesca e Adrenalina Juntamente com o nosso Irmão Francisco Um alôzão para você O Alisson aí Que é o mestre O contramestre aí É o Alisson aí O homem dos pargos O homem dos pargos O pescador aí De Sirigado O Alisson A Mariana E o Pedro Lucas Tamo junto aí O Darcy Zombone De São Paulo Obrigado O Carlão De Uberlândia Minas Gerais Obrigado aí Carlão O Nilion Figueiredo Um alôzão para você Nilion Sempre presente aí Muito obrigado Por você compartilhar Sua vida pessoal Com os guerreiros A gente agradece muito Meu amigo Nilion Figueiredo Do Rio de Janeiro O Adolfo Torres Que é do Uruaú E que mora hoje Em Manaus Um alôzão para você Adolfo O Caetano O nome da piscina O Felipe O Marcelo E o Mauro Valeu E um alôzão também Para o meu amigo aí Vitor E o seu filho Vitor De Ponta Grossa Do Rio Grande do Norte Muito obrigado O nosso querido amigo aí Jarrão Que leva também Valeu Jarrão Muito obrigado Meu amigo E a sua mãe Jacinta Muito obrigado Por acompanhar O nosso vídeo Diariamente E o nosso amigo aí Antônio Batista De Salvador Bahia Tá azente aí Mas o seu valor Tá aqui Meu amigão Muito obrigado Então pessoal Desde já Eu quero agradecer aí A atenção De cada um de vocês Esse foi o nosso vídeo De hoje aí pessoal Espero que cada um De vocês tenham gostado Amanhã Essa é quinta-feira Amanhã Sexta-feira Os guerreiros Darão de volta Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo galera Valeu